A nossa aula de hoje vai ser esse lacinho aqui bem simples de fazer com essa traçadinha aqui no meio e eu espero muito que vocês gostem, então não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Linha e agulha, tesoura, fita número 9, fita número 2, isqueiro, cola quente, essa trancinha aqui que eu já tenho um vídeo no canal ensinando como que eu faço ela. Eu vou usar também alfinete pra ficar mais fácil pra mim tá fazendo aqui. Vou pegar o isqueiro, vou queimar aqui essas pontinhas aqui pra selar aqui, pra não desfiar. Então, selei aqui as pontinhas pra não desfiar. Eu vou medir aqui, ó, é 6 centímetros, ó, 6. Aí eu vou dobrar aqui pra me marcar. Ó, 6 centímetros eu já medir. Agora, eu vou medir. De onde eu comecei a medir aqui, ó, eu vou vir pra cá e vou medir 10 centímetros, ó, 10. Marquei aqui também, ó, eu medir 10, marquei. Vou medir novamente aqui mais 10. Medir aqui também, ó, 10. Eu vou fazer todas as minhas marcações e eu volto aqui com vocês. 78 centímetros. 77,5 centímetros total da fita. Eu fiz aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, aqui eu medi, só nesse início aqui que eu medi, só no começo, que foi 6 centímetros, ó. No começo aqui 6 e todas as outras marcações foram 10 centímetros, ó. 10 centímetros aqui em todas as outras marcações. Então, eu medi, ó, eu marquei aqui no início, aí eu vim pra cá. Contando assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem 7 marcações aqui, ó. Agora, eu vou começar nessa parte menor. Então, eu venho aqui na parte menor, ó, essa parte menor aqui, vou vir assim, ó, trazer ela pra aqui, ó. Vou pular uma, eu vou pular essa, ó, pular essa marcação e eu venho pra próxima aqui, ó. Ó, encostei aqui, ó, tá vendo? Na próxima. Tem essa, eu vim pra de cá. Eu vou pegar o alfinete pra mim, pra ficar mais fácil. Vou colocar o alfinete aqui. Agora, eu pego essa pra cá. Eu vou vir pra cá, assim, ó. Assim, ó. Coloco aqui o alfinete. Fiz assim. Agora, eu venho aqui, ó, na marcação novamente, onde tá a marcação aqui, dobro pra lá, ó. Levo essa parte pra lá. De onde está a marcação. Eu levo lá. Faço isso novamente, ó. Ó, fazendo assim. Só pra não soltar aqui, eu vou pegar o alfinete. Só pra não ir soltando, pra não ficar ruim depois. Aqui eu pego novamente essa marcação, ó. Ó, eu pego a marcação, levo pra lá. Pego a última aqui, faço isso. Ó. Eu vou colocar aqui também pra não ficar saindo. Então, essa parte tá solta. Essa é pura, essa aqui tá solta. Mas tem aqui, ó, uma, duas, três. No lado de cá tem uma, duas, três. Tem que ter três nos dois lados pra ficar assim, ó. Aqui, ó, pra ficar assim. Agora, eu vou dobrar no meio. Ó, vou dobrar assim no meio. Deixa eu colocar aqui um alfinete. Dobro aqui no meio, ó. Pra fazer a marcação. Ó, faço aqui essa marcaçãozinha. Pra mim tá alinhavando aqui no meio. Olha a marcação. Vou começar aqui a alinhavar, ó. Escolhi a pior cor que eu tô ensinando pra vocês. Que eu acho que vocês não tão conseguindo visualizar. Aqui nessa fita. Puxa. Espero que vocês consigam entender. Ó, vou alinhavando assim. Em todas as partes. Agora, eu posso tirar todos os alfinetes aqui, ó. Pra não atrapalhar. Ó, tá alinhavada. Agora é só puxar. Ó, vou puxar aqui. E acertar. Ó. Faço isso. Agora eu dou umas voltinhas aqui, ó. Aí fica assim, tá vendo? Com três. E no outro lado também com três. Agora eu vou fazer aqui o acabamento. Ó, faço a laçadinha aqui. Fazer só duas vezes. Mas você só faz umas três vezes aí. Eu tô achando essa ponta muito grande. Deixei ela muito grande. Eu vou cortar um pouquinho dela aqui. Agora eu vou pegar a fitinha branca mesmo. Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Pega essa fitinha branca aqui. Porque eu não tenho a outra dessa cor. Então, vou fazer isso aqui. Pra fazer o acabamento. Ó, eu dou algumas voltas aqui, ó. Depois é só ajeitar ele. Passa um pouquinho de cola aqui. Agora eu faço isso. E vou cortar essa fitinha aqui. Ó. Eu vou cortar aqui em pedacinho. Porque eu tô achando muito grande isso aqui. E já vou mudar de ideia. Eu vou colocar um pedacinho de manta de estraço também. Nessa pontinha. Agora eu vou pegar aqui. Essa trancinha que eu fiz. Eu fiz muito grande. Mas não tem problema. É só cortar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu não vou passar cola tudo, não. Porque depois... Eu vou tirar aqui. Não, deixa eu fazer certo. Vocês vão passar cola aqui. Vem aqui com a minha fitinha. Que eu vou fazer só assim, ó. Por cima. Aí eu venho aqui, ó. Passo cola. Agora eu posso cortar aqui. Eu vou cortar. Porque depois eu vou queimar aqui. Com as pontinhas não desmancha, não. Ó. Eu faço isso aqui. Pego o esquerdo. Ó. E não desmancha, ó. 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 Vai ficar assim, tá vendo? Pego um pedacinho de monta de estraz e vou colar aqui. Olha aqui. Vou pegar um pouquinho de cola. E vem com essa montinha aqui de estraz. E cola aqui, ó. Ó. Deu mais um charme aqui no lacinho. E ficou assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado.